É, todo jujiteiro, ele vai recorrer agora sempre, né? Se eu tô aqui, ele faz esse movimento. Isso aqui é tradicional do jujiteiro, não tem jeito o cara não recorrer. Então eu posso fingir um falso ataque de braço, né? Tô aqui, fingindo, é um fake. Pra quê? Eu quero isso aqui, ó. Ó, ele me deu a perna, certo? Deu a perna. Tô na posição inicial que a gente fez treino. Vamos de novo. Tô lá na pressão. Ele veio, ele veio, ó. Tô mais pressão, ele veio. Tá certo? Não, já era. Quanto mais pressão eu emponho aqui, mais força ele tem que fazer. Quanto mais força ele tem que fazer, mais fácil eu atacar. Certo? Vamos repetir isso aí. Ok, dono? Tá filmado aqui.